Eu vou te fazer uma pergunta, tá comendo muito fast food, não tem horário pra fazer as refeições, tá dormindo pouco, dormindo mal, coitado do seu organismo, tá um caco, sem nenhuma força pra te defender de agressores, por exemplo, como vírus, infecções, como é que você pode aumentar a sua imunidade? Com a gente hoje, infectologista Vinícius Paulino. Vinícius, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica, prazer estar aqui sempre. Obrigada, e você pode participar também pelo 99897000. Até o doutor Fernando falou em relação ao apêndice, né, a crise de apêndice, que tá ligada também à nossa imunidade. E por que que ela baixa? É muito interessante porque se fala muito, inclusive durante a faculdade, a gente aprende a tratar as doenças. Então, por você que teve sinusite, qual que é a infecção que você teve? Você procurou o colega, ou me procurou às vezes, e a gente dá o remédio, dá o antibiótico, se for bactéria, e ok, vai tomar sete, dez dias, e depois você percebe que você volta o mês que vem com outra infecção. Então, na verdade, o que a gente precisa colocar em discussão não é tratar a consequência, e sim a pergunta seria o porquê que as portas da imunidade se abriram e a bactéria, o vírus, o fungo entrou no meu corpo. E pra responder essa pergunta, a gente tem que olhar para o problema com maturidade. E a solução passa pela espiritualidade, pela sua mente e pelo seu corpo. Então, não é simples dar o remédio, a gente tem que mergulhar dentro do problema, olhar, encarar e ver esses três motivos. Do ponto de vista espiritual, se você está perdido, se você não tem nenhum encaminhamento, não estou falando de religião, mas eu estou falando assim, as suas crenças, seus valores, porque se a sua crença for, só vou cuidar da saúde quando ficar doente, pode ser tarde. E saúde é um processo, é uma semente que você planta hoje e vai coletar no futuro. Se na sua mente você vive se vitimizando com depressão, com ansiedade, eu costumo falar, você abre os genes da doença, aí você vai realmente ter doença. Principalmente se você não procurar ajuda. Com certeza. E se você não assume que está doente. Que doenças mentais, eu costumo falar que as pessoas não querem olhar para o problema, porque às vezes olhar para o problema, Mônica, é buscar o sofrimento, porque as mudanças são transformadoras, mas às vezes elas são doídas. Ah, isso é fato. E o corpo, que a gente vai falar agora, depende da nutrição, depende do que você ingere e depende do que você não ingere. Por exemplo, a gente sabe que para ter saúde é essencial altas taxas de vitamina D3. Você tem que ter zinco, selênio, magnésio otimizado. Você tem que ter os seus lactobacilos, que o doutor Fernando comentou, ajustados. Se você tem, por exemplo, uma disbiose, que é uma alteração quantitativa e qualitativa das suas bactérias. Agora, se você só come, entre aspas, lixo, fast food, coisas enlatadas, judiando das suas bactérias, vai haver um desbalanço entre elas e as bactérias chamadas bactérias maus vão acender e te dar infecção. Você falou de vitamina D3? A vitamina D3 é a vitamina do sol, que a gente tem que se expor ali um pouquinho, não exageradamente, mas tomar essa vitamina D, que hoje é um problema seríssimo, não é? E essa baixa na vitamina D é tristeza, falta de energia, um cansaço constante. Alteração do cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu costumo falar que tudo é um processo. Um avião não cai por causa de um item. Ele cai por... É uma somatória de fatores. E assim também é a saúde. Quando você tem uma infecção, quando você tem algum problema de saúde, você pode olhar para si e perceber que são vários fatores que você teve isso. Vou dar um exemplo que é o maior termômetro da baixa imunidade, que é a herpes labial, que é o zóstra, que é o cobreiro. Infecção de repetição. Você pode começar a olhar, uh, foi depois que eu fiquei triste, me alimentei mal. Alguma coisa na sua vida aconteceu. Isso a gente vê muito, tem um autor alemão chamado Bert Hering. Que fala para olharmos para as nossas dores e conversar com ela. Acolher essas dores, né? Acolher. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. E depois é o que que essa dor, o que que essa infecção quer falar para mim. Qual é a mudança que eu estou temendo a fazer na minha vida, que está me doendo, que eu não tenho coragem. Tem uma amiga nossa aqui, olha, Mônica, eu não sei quando que eu estou gripada, até acompanhando essa questão da imunidade, né? Ela disse que tem rinite alérgica e sofre demais porque onde ela mora é rua de terra. É a Kátia que está falando. E quer dizer, essa imunidade pode piorar quem tem quadro de rinite alérgica? Kátia, o problema é o seguinte, a gente pode até conversar sobre isso, existe muita confusão entre alergia e infecções. Ela, Kátia, que tem rinite, ela tem um processo alérgico. E o alérgico abre portas também para bactéria, vírus ou fungo. Porque quando a gente fala em infecção, infecção você tem que ter algum agente que entrou na porta que nós abrimos. Agora, ela já tem, a Kátia já tem uma porta aberta, que é a rinite. A rinite alérgica provavelmente é desencadeada, no caso dela, pela poeira que está na terra. E no caso, você falou também, a gente falou da vitamina D, zinco, selênio, eu encontro isso na minha alimentação, um grande erro da gente está na alimentação ainda? Infelizmente, a nossa agricultura, ela é muito mais rica e os investimentos são para produção e não para nutrição. Então, tem que pedir para o seu médico começar a solicitar esses exames de saúde, que eu gosto de falar. Porque você tem que suplementar, suplementação através de cápsulas. É claro que, ah, mas eu tomo chá disso, até a gente vai comentar no outro bloco. Os chás são importantes? São. São fantásticos. Açafrão da terra, própolis, são todas propriedades anti-inflamatórias. Mas, por favor, eu gostaria que vocês tomassem cuidado, porque a gente tem que olhar com carinho para essa situação, porque às vezes são doenças potencialmente fatais e graves. Procure um médico, faça o diagnóstico. Porque às vezes aquilo que você acha que é simples é uma meningite. Aqui, você viu o programa que você comentou do apresentador? Do BAT. Às vezes, ah, é uma dor no estômago? O que que acontece? Não, é um apendicite. É. Procurar o diagnóstico. Deixa eu trazer aqui uma preocupação do Marco. Ele é de Uberaba, do bairro Fabrício. Marco, um grande abraço para você. O que fazer quando a criança está com a imunidade baixa e aí aparecem verrugas no rosto? Isso pode acontecer? Ele quer uma dica do que que ele pode fazer? Claro. Marcos, verruga normalmente é uma infecção viral, certo? Então, tem que ver na escola o convívio dessa criança. Mas a gente sabe, por que que tem pessoas que nunca ficam doentes e outras sim? Por que que tem criança que vai para a creche, fica doente toda semana e outras não? Aí você começa a ver qual é a alimentação, onde que essa criança está inserida? Que tipo de alimento que você compra para a sua criança, Marcos? Será que é mais alimento ou produto alimentício? Porque se na sua casa for mais enlatados, produtos industrializados, isso vai fazer diferença. Existe uma frase que fala, quanto maior a data de validade do produto, menor a sua vida. Aí a gente tem que... E enquanto, Mônica, pararmos de desembalar, a gente tem que parar de desembalar e descascar mais. É, adoro isso. Ir para o natural, ir para as coisas naturais. Deixa eu trazer também uma amiga nossa, Valdete do Santa Luzia. Mônica, a artrose pode ser por causa da baixa imunidade? Artrose não, não tem nada a ver com infecção. É claro que acaba... Os cuidados que geraram, a falta de cuidados que geraram ter artrose, são às vezes a mesma porta que vão entrar infecções. Deixa eu trazer um amigo nosso de Araxá. Bernardo, um grande abraço para você. Trabalho em hospital e neste ano foram três inflamações de garganta. Direto eu tenho gripe. Tem uma dica, uma dica de um exame para ter diagnóstico, para acabar de vez com infecções. Ele tem uma saúde muito frágil e faz academia. É. Já é um bom sinal, né? Bom, se ele trabalha no hospital, ele está muito em contato com vírus, bactérias e etc. Então, tem que... A primeira dica que eu dou é você ver a sua mentalidade, é você ver como é que você está por dentro, ok? E ver essas taxas que eu te falei. Pede para o seu colega, para o colega médico ver a sua vitamina D3, seu zinco, seu selênio. Tem que fazer exames de DST também, meus amigos. Porque às vezes, se você não se protege, se você não usa preservativo, a gente sabe que a taxa de HIV vem aumentando nos últimos anos. Nós vamos falar sobre isso aqui. Olha, tem mais... Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas deixa eu trazer aqui. Os lábios da Jaira, nossa amiga, estão em carne viva. Ela está usando pomada, mas não está adiantando. Pode ser imunidade baixa. Com certeza. Não adianta usar pomada, a gente tem que olhar e falar assim, o porquê que meus lábios estão em carne viva. Uma doença autoimune, uma alimentação, uma alergia. Em vez da pomada, busque o diagnóstico. Para poder tratar direitinho, né? Sempre. Porque a gente tem essa questão também da automedicação, que não é legal. A baixa resistência tem a ver com alergia a medicamentos? Pergunta da Patrícia Kelly. Certo. Não. Alergia a medicamentos não tem nada a ver. É claro. Como na rinite que a gente comentou, a alergia abre portas para a infecção entrar. Nossa, tem muita gente participando. Que legal, né? Porque são dúvidas e é bom que a gente procure fechar essa porta, né? Nossa, meu Deus, é muita pergunta. Que bom, Mônica. Mônica, eu sou uma pessoa que vai ao médico só quando está doente. Fui agora e descobri que estou com diabetes. Essa questão, né? De às vezes menosprezar, deixar a porta aberta. É a Elisângela do Jardim das Palmeiras conversando com a gente. Às vezes a doença demora para aparecer e existe um período antes, Mônica, que a gente chama de ausência de saúde, que antevém a doença. E é esse que é o problema. A medicina e as pessoas só estão de olho para a doença. A gente tem que pensar na prevenção. Só mais uma pergunta que eu vou trazer aqui, agradecendo sempre a você que participa com a gente. A Tati, ela está falando, Mônica, eu tenho anemia, ando sentindo muita tontura e mal-estar. Também tem a ver com a baixa imunidade? Não, a anemia vai gerar a baixa imunidade. Agora, o porquê da anemia é alimentar? É alguma coisa que está invadindo a medula? Precisamos fazer o diagnóstico. Muito bem. Em vez de sair tomando remédio. Deixa eu te agradecer, Vinícius Paulino, que é infectologista, com a gente aqui hoje, trazendo essas dicas. A turma está aqui te agradecendo. Obrigada a todos. Mando um abraço da turma para você, que está aqui com a gente no Manhã Total. Obrigada, viu, Vinícius? Obrigada a todos. E feliz Natal para você e feliz aniversário. Feliz aniversário no dia 25 para a gente. Obrigada, até a próxima. E aí, o Vinícius falando para a gente. de alguns caminhos que a gente tem que tomar justamente para aumentar essa imunidade. E um chazinho pode ajudar também. Ele está ali do lado de todas as outras alternativas. Por isso, eu vou saber quais são esses chás. Eu amo chá com a Vasti Laura, que está com uma especialista. Oi, Vasti, bom dia. Bom dia. Pois é, Mônica. Está faltando você aqui sentada à mesa com a gente, que nós vamos tomar chazinhos aqui hoje. Super aromáticos. E o melhor que a gente vai descobrir aqui agora, eles aumentam a nossa imunidade. E isso é uma excelente notícia, né? A gente falando de tantas pessoas. A gente estava aqui acompanhando a entrevista do Dr. Vinícius e vendo quantas pessoas participando e preocupadas com isso. Um bom segredo pode estar à mesa, né? Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de volta. Com certeza. Hoje a nutrição nos permite, os alimentos fitoterápicos, fazer essa imunomodulação, que a gente chama, né? Porque quando o nosso corpo é atacado por patógenos externos, seja vírus, bactérias, o nosso corpo responde com células do sistema imune. Então, a gente tem imunomoduladores, né? Pode ser imunomoduladores ou imunossupressores. Hoje a nutrição fez, tem muitas pesquisas dos alimentos fitoterápicos com bioativos que podem melhorar o sistema imune. Lembrando, Camila, que isso é coisa que a gente precisa ter, é um hábito sempre à mesa, né? Isso aqui não é remédio, não funciona como um remédio de farmácia, né? Que você toma lá e já sente na hora uma melhora. Com certeza. Alimentação não só os chás, né? Como o Dr. Vinícius falou. A gente tem que fazer uma prevenção já, ter uma alimentação saudável, isso já é via de regra há muito tempo. Vamos lá. Falando dos chazinhos, a gente trouxe algumas boas opções, opções muito simples, muito acessíveis para as pessoas. Colocar esses chazinhos no nosso dia a dia pode ajudar bastante? Pode sim. Nós temos aqui o chá de guaco, por exemplo, a gente tá ele com folhas secas, mas pode fazer com folhas naturais também. O guaco, ele é originário na América Latina, então ele é uma planta fácil de se encontrar. Por ser uma folha, a gente tem que fazer ele de forma infusão. Então, a gente tem duas formas de fazer o chá, né? Decoxão e a infusão. A infusão, a gente trabalha com folhas, flores, o bulbo, por exemplo, também. Porque em altas temperaturas, pode ser que a gente perca alguns óleos essenciais e os bioativos que eu já havia comentado. Então, a gente ferve a água, né? Quando ela estiver com bolinhas, a gente começa a colocar as folhas e fazer essa infusão, que é a forma mais famosa de fazer chá, né? Aquela que a gente até tampa, assim, também, né? Pra conservar. Isso, deixa cinco minutos ali ele descansando pra aproveitar os nutrientes. Legal. E o alho que tá aqui, hein? Esse alho tem um segredo pra ser usado. Ontem mesmo a gente tava falando aqui no Manhã Total sobre o alho. Sim, o alho, por ser um bulbo, a gente também faz ele na forma de infusão. Ele é rico em alicina. Ele consegue eliminar toxinas, ajuda na produção de glóbulos brancos, que são responsáveis pela imunidade. E a alicina é quando você parte o alho, que dá aquele aroma característico, né? Então, ele é muito utilizado pra essa finalidade, pra melhorar a imunidade. Ferveu, coloca o alho também, igualzinho o guaco. E o limão? O limão, rico em polifenóis, além de vitamina C, né? Que é o mais conhecido. Ele é de forma também feita em infusão. E pra melhorar, a gente pode colocar o mel pra adocicar, porque ele fica mais azedinho, né? Bem azedinho. Aliás, tudo que vai bem com o mel, não vai? Porque o alho também, ele puro assim, vai ficar um pouco intragável, né? Nem todo mundo vai conseguir associar bem ao paladar. O mel ajuda bem, né? Com certeza. O mel hoje, ele é conhecido pelas várias utilizações terapêuticas, né? Na nutrição, tanto também tópico, né? E é o alimento mais antigo da humanidade. Então, ele é muito estudado por isso. Então, além de adocicar, ele traz muitos nutrientes e vitaminas também. Mas tem que ser um bom mel, né? Como é que a gente sabe se é um bom mel? Com certeza. Tem algumas técnicas de a gente colocar o mel na água. Se ele diluir, não é um mel puro. Se ele não diluir, então ele é um mel puro. Tem o orgânico também, que é a melhor forma. E sempre pesquisar de forma do produtor, onde você conhece, pra ter todo um controle, né? Aqui dos alimentos, aqui a gente pulou pro mel, faltou falar do gengibre. O gengibre, a forma de fazer o chá, é diferente. Isso, ele é feito na decocção. Por quê? Por ele ser uma raiz, ele consegue, ele suporta altas temperaturas. Então, a decocção, eu vou fazer com raiz, estalos, igual a canela. Então, nele eu consigo ter uma ebulição da água, coloco o gengibre, deixo de 10 a 15 minutos na ebulição e depois couro. Todos os chás aqui, a gente não couro, justamente pra mostrar, né? Os alimentos. Mas é interessante fazer essa filtragem, que a gente chama. E aqui eu vi que você trouxe pra gente também, o própolis. Ele também age, a gente sempre associa ele já à gripe, ao resfriado, ele também age nessa prevenção, então? Age na prevenção e também, às vezes até na cura, né? De gripes e resfriados. Pra isso, a gente tem que fazer, na prevenção, já consumir dias antes, né? Fazer ali todo um controle, pode pingar no chá, pode pingar na água, de manhã ou à noite, antes de deitar. E é sempre importante ter o selo do Ministério da Agricultura. Então, tanto no própolis, quanto no mel. O própolis, só de curiosidade, ele é muito utilizado pelas abelhas pra... É uma ação antibacteriana, dentro da colmeia. Então, ele é utilizado hoje também por nós humanos, né? Vamos aprender com as abelhas. E me diz uma coisa, misturar esses ingredientes, é melhor usá-los separados ou posso misturá-los? Ferver o gengibre, depois coloco o alho, coloco o guaco, pingo um limão? Com certeza. A gente chama de blend, né? De alimentos. Então, até pra gripe, tem muitas pessoas que fazem o chá do alho com o limão e tem resultados impressionantes, positivos. Então, misturar pode ser uma boa saída também. Tem pra dar um gostinho especial, gostinho do limão, que vai te ajudar aí com o alho, gostinho do mel. E aí, Mônica? Na hora que você for fazer aquele chá da tarde, que você for ter esse ritual, ou no café da manhã, você coloca um chazinho, pensa aí nos nutrientes e como você pode cuidar da sua saúde assim, de forma tão fácil e até gostosa. Gostosa! Com certeza, eu ia dizer isso, mas gostosa, né? E aquele momento pra você, pra você acabar com o estresse, enfim, boas dicas pra gente ter a nossa imunidade sempre alta. Obrigada a vocês duas, viu?